...editor de testes do Autoentusiastas. Hoje estou em Tatuí, no campo de provas da Ford. E nós viemos conhecer a F-150, a nova picape grande que a Ford está trazendo para o Brasil. Esse dia aqui é um dia de primeiras impressões ao dirigir. É tudo feito dentro do campo de provas, ou seja, nós vamos andar tanto em asfalto quanto em pista fora de estrada. Vamos fazer algumas manobras também para estacionar esse veículo aqui com um trailer. Afinal de contas, a capacidade de puxar um trailer é de até 3.550 quilos. Mas o Bob já fez uma matéria também, está aí no site sobre esse veículo. Ele está vindo em duas versões. A versão Lariant, que é a de entrada, por R$ 479,990. E essa daqui, que é a Platinum, de R$ 509,990. A gente vê que nessa versão top, ele traz muito mais aqueles efeitos joia, né? Então, tanto aqui na dianteira, que tem vários itens cromados. Esse aqui é quase que um escovado. Aquela grade que é bem característica da Ford. O emblema aqui, o oval azul. A iluminação é toda em LED. Esse veículo tem muita capacidade para puxar carga e também muito conforto de rodagem. Em termos de mercado, a F-150, nos Estados Unidos, que é de onde ela vem, ela faz 40 anos que é a picape mais vendida por lá. E ao chegar aqui no Brasil, não foi diferente disso. Logo no lançamento, a Ford anunciou 500 carros para venda inicial. Eles falam aí, em uma hora, dez minutos, que vendeu tudo. Eu vou fazer de conta que, em um dia, vendeu essas 500 picapes. E eles já informam que já tem mais 150 encomendadas. E todas essas picapes vão estar chegando agora, até o final de maio. Elas vão estar aqui no mercado. Então, a gente vai começar a ver esse tipo de picape povoando as nossas cidades e nossos campos. Por que eu digo campos? Porque esse tipo de veículo, ele é muito mais adequado para o interiorzão, para as fazendas, e não para a cidade. Bom, e quando a gente fala de picape, a gente quer ver o quê? A caçamba. E nesse caso, a F-150, ela tem uma série de novidades. A primeira é, a tampa da caçamba, ela tem uma abertura elétrica. A hora que a gente aperta aqui, a gente abre um degrau para facilitar a subida. E para aqueles que estão mais velhos que nem eu, tem ainda uma bengala aqui, que ajuda a subida na caçamba. Com isso, gente, fica super fácil de mostrar alguns recursos que tem aqui dentro. E quando a gente fala de detalhes, é isso que eu gosto de ver. Primeiro, ganchos para amarração de carga. A gente vê aqui que é um gancho bem robusto, tem iluminação da caçamba dos dois lados. Outra argola aqui na parte inferior. Na parte dianteira também tem mais argola, tem outro gancho desse daqui. E tem também uma tomada de 110 volts aqui. Nesse caso aqui, são 1.370 litros que cabem nessa caçamba. Em termos de capacidade de carga, são 681 quilos de capacidade de carga total. Entre os cinco passageiros que vão na cabine, então, lá dá 5V7 35, são 350, sobra 330 quilos para essa caçamba. Esse tipo de picape, chamado picape grande, normalmente elas não têm uma capacidade de carga muito alta. A grande vantagem dela é a capacidade de puxar um reboque. Em termos de motorização, para conseguir puxar toda essa carga que eu já comentei com vocês, obviamente tinha que ter uma usina de força aqui das melhores. E foi isso que a Ford fez. A Ford fez colocou o melhor motor que a Ford tem. Esse aqui é o V8 de 5 litros Coyote, que é o mesmo que é utilizado no Mustang. Então, a gente vê, ele está montado aqui no sentido longitudinal. Ele tem tração traseira, tem a caixa de transferência para fazer a tração dianteira também, quando necessário. Ele entrega 405 cavalos de potência máxima e 56,7 quilograma força metro de torque máximo. Ou seja, é uma brutalidade em termos de desempenho. Com isso, ela faz 0 a 100 em 7,1 segundos. E a velocidade máxima, depois nós vamos ver na pista, ela está limitada em 180 quilômetros por hora. Atrelado a esse motor, está um câmbio automático de 10 marchas. Também é sensacional. No painel, você vai vendo cada marcha que está engatada. Ele vai crescendo de velocidade e trocando de marcha. É um casamento entre esse motor, que é um dos melhores da Ford, com esse câmbio. É um negócio muito bem feito. Em termos de soluções de engenharia, olha só que bacana. A tomada de ar, ela está aqui na frente, ela pega na fresta do capô, uma tomada de ar fresco. Entra por aqui para passar pelo filtro de ar e vai aqui o duto de admissão para a admissão. E olha aqui, essas duas câmaras são câmaras de ressonância, são ressonadores para evitar. São três, uma, duas, três. Cada uma trabalha em uma frequência, dependendo de como que você está acelerando o carro, para que o carro fique mais silencioso. Para esse tamanho de carro, ele pode até ser considerado econômico. Ele faz, a Ford declara 6,3 quilômetros por litro na cidade e 8,6 quilômetros por litro na estrada. E o tanque de combustível, quando a gente vê os outros carros com aqueles tanques pequenininhos, aqui no caso a Ford não economizou. Ela colocou um tanque de 136 litros. Isso significa que você consegue rodar com esse veículo praticamente mil quilômetros, sem ter que abastecer. Você vai ficar cansado de dirigir e não chegou a hora de entrar no posto de gasolina. É covardia fazer a avaliação do banco traseiro de um carro, uma picape desse tamanho aqui. Mas vamos dar uma olhada rápida aqui na parte dianteira. Olha que espetáculo que é isso daqui. Primeiro que as formas do painel, elas combinam muito com as formas da grade frontal e das lanternas traseiras. Então, todos esses formatos mais chanfrados aqui. O volante é aquele tipo multifuncional que a gente adora, aquele monte de botão para a gente se acostumar com o uso. A parte de segurança e de conteúdo de segurança, essa picape F-150 é muito completa. Todos aqueles sistemas doadas de permanência em faixa, de controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Está tudo disponível aqui. Tem alertas, tem várias coisas. Mas as coisas mais bacanas que eu gostei disso aqui. Primeiro, o painel, um desenho muito bacana. Dependendo do modo de condução que você alterar, que é alterado por aqui. Olha, que eu coloco o modo de condução eco, por exemplo. Ele muda ali as cores, fica verdinho, mostrando que está no modo econômico. Se eu mudo para o modo de reboque, também ele muda a cor. Então, isso aí também te ajuda a saber em que modo de condução você está com o carro. E o modo normal é esse azulzinho tradicional aqui. Então, ele é muito fácil de ler essas informações aqui. A central multimídia é muito mais do que uma central multimídia. É também uma central de comando e de configuração do veículo. Tem várias coisas que você consegue fazer por aqui. São várias páginas, vários modos de exibição. E fica bem bacana mesmo, bem completo. Na parte de ar-condicionado, não podia ser diferente. É toda a parte automática. Os modos de condução, eles são alterados por esse comando aqui. Aqui são oito modos de condução que a gente tem. E o outro modo bem bacana que tem também, é justamente esse daqui. Que é para quando você está rebocando um veículo. Isso aqui ele chama-se ProTrailer. Posição de dirigir é sensacional. Então, aqueles mil quilômetros que eu falei que dá para fazer. Olha, eu sinceramente, se não tiver que parar no banheiro, eu faço os mil quilômetros direto nesse banco aqui. Do jeito que ele me parece confortável. Essa alavanca a gente já pode baixar. Somente com o veículo parado isso. Tem esse recurso de transformar isso aqui numa mesa de trabalho. Ou até de fazer uma pequena refeição aqui dentro desse veículo. E aquele negócio que a gente conhece, né? Tem carregador de celular por indução. Tem tudo que a gente tem direito aqui. Bom, agora eu vou para outras estações andar um pouco com esse veículo. E conhecer um pouco mais do que ele tem para oferecer. Vamos lá. Vamos fazer o trecho de asfalto. Eu estou com um engenheiro da Ford me acompanhando. Rafael Leme. Rafael Leme. Aqui, então, agora a gente vai acessar primeiro as nossas pistas especiais que a gente chama. Só para a gente mostrar um pouquinho da versatilidade do carro em outro tipo de terreno. Isso aqui é um piso lá de Paraty. Exatamente. Ouro Preto. Dessa cidade mais antiga. É um pouco mais severo, né? Mas no Paralipíba ele passou muito bem ali. Passou bem borrachudo. Você pode ir reto aqui. E aqui a gente vai passar por uma pista onde a gente faz avaliação principalmente de pneu e de ruído interno, né? Pode também aqui, próxima à esquerda. Para você perceber o quanto esse carro atenua o ruído dos inputs de asfalto. A gente vai entrar nessa parte preta aqui agora, nessa mais escura. Que é um asfalto bem rugoso. Aquele asfalto de freio que a gente chama, né? O carro absorve muito bem. E logo depois da curva lá em cima, a gente tem um trecho de reta, onde a gente tem duas pistas, duas faixas. A sua esquerda é uma pista onde a gente chama a pista de baixa ainda, que tem limite de velocidade de 120 km por hora. E do lado direito tem duas faixas para 140 km por hora. Aqui se você quiser pode acelerar, fica à vontade. Depois você pode jogar já para a direita, que a gente vai dar uma volta na pista de alta. Ela é forte, viu? Pode ser curando. Ela é limite de 180 km. É limite de 180 km. Pode manter nessas duas faixas aqui, tá? Para uma curva um pouquinho mais fechada. Depois da curva, a gente vai ter uma parada. Para você fazer uma aceleração com o veículo de zero até a velocidade que você sentir a curva. Aqui você pode ir segurando um pouquinho. Já naquela faixa branca ali, se você quiser pode fazer uma parada. E aí você vai dar uma aceleração aqui. Então eu vou colocar aqui no... Você vai colocar no modo esporte? Coloca no modo esportivo. Ele tem controle de largada, alguma coisa do tipo? Na verdade ele tem os controles eletrônicos para não deixar de estacionar, esse tipo de coisa, tá? Então você tem... Deixa eu acelerar aqui. E aí você vai acompanhando as marchas também. 2,7 e 2,6. Estou. E aqui nesse modo esportivo percebe também que o câmbio ele acaba segurando um pouco mais alta as rotações. Exatamente, a troca de marcha é feita em uma rotação bem mais alta. Mesmo na tirada de pé ele acaba segurando um pouco a marcha, ele não solta a marcha. Percebe que é um carro com CG alto, mas que dá uma segurança muito boa. A segurança é boa. Você percebe que... Ponto a direita aqui. É isso. Vou manter aqui. É, você percebe que ele tem uma movimentação mais do tipo conforto, né? Exatamente. De suspensão e não uma picape com aquela sensação rígida, né? Quicando traseira e tudo mais. Ele é bem dócil. Agora aqui eu coloquei no modo Eco, que é um outro modo que tem aqui. O painel ele muda de cor. Você percebe que muda também a sensação de aceleração do picápeo, né? Exatamente, muda tudo. Já andamos numa pista de asfalto e de alta e baixa velocidade. Agora nós vamos para a parte de terra. Eu estou com o Jacques aqui comigo. Ele é um engenheiro aqui da Ford, que vai estar nos auxiliando a selecionar os melhores sistemas aqui. Podemos sair? Podemos seguir. Já podemos seguir por modo escorregadio. Então vamos mudar aqui para a direita normal. Modo escorregadio. Vamos acessar a pista de terra. A nossa direita aqui. Acessando essa pista de terra, ela já automaticamente entrou no modo 4x4 automático. Ou seja, o sistema mesmo faz o gerenciamento da tração traseira e dianteira, dependendo da necessidade. Vamos fazer a rotatória. Você pode fazer ela 40, 45 km por hora, para você sentir ela escapar um pouco. Vamos fazer toda a rotatória. Agora nós vamos mudar para modo areia. Areia. Mais um toque para a direita. Então vamos lá. Estamos nos escorregadio. Neve intensa e areia. Aqui não tem nem graça. Dá uma freada aqui para sair com ela. Não vai fazer nem cosquinha esse terreno aqui, velho. Sim. Vou até sair fora aqui do trilho para procurar aqui. Vou tentar atolar ela aqui. Vamos ver se eu consigo atolar. Não atola nada, cara. Não precisa nem fazer força no acelerador. Ela vai sozinha. Gente do céu. Eu imagino que tem a avenida aqui na frente. Porque se não tiveram, a gente não enxerga nada para frente. Bom, pessoal. Como eu disse no começo, isso aqui era só primeiras impressões ao dirigir. Aqui tem um outro exemplo de que dá para fazer com essa picape. Ali atrás tem um barco de 24 pés que pesa cerca de 1.500 quilos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.